Bom dia a todos, agradecemos muito a presença do público e dos colegas aqui. A pesquisa é que isso possa abrir uma interrupção, uma utilizada muito e nós estamos hoje reunidos aqui para a avaliação, a definição da dissertação, a definição psicológica da tecnologia do conhecer de Inverta Maturana e a imersão do sujeito óbvio. Bom dia a todos. 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 Bom, eu fiz uma divisão naqueles capítulos de texto que se deu de uma maneira completamente fluida e eu não tive uma construção que não foi exatamente linear. Até mesmo, isso é um reflexo da própria escritura narrativa e do natural. Lendo os textos dele, você começa com a animação, não entende muito bem, vai adiante, vai, você começa com a nossa geral, e quando você chega no final, você é imediatamente jogado para o início dela. Então, é quase como um texto volátil, você está sempre relendo. Então, esse texto surgiu com vários quadros que eu fui agregando na atenção comum. Eu tentei fazer primeiro, claro, logicamente, apresentar as bases conceituais dessa metodologia do conhecimento afirano, e depois eu tentei trazer a missão de linguagem especificamente para fazer comentários finais sobre o que a gente faz de propor como postura de pesquisa, postura de base de convivência social, a partir dessa tomada de consciência em torno dos observadores e dos sujeitos sociais. Então, vamos lá, um cara muito comum é o problema. Antes disso, eu faço uma introdução, que eu dou um panorama, que eu configuro uma crise, sempre crise social, crítica, execução, que, em linhas gerais, a gente pode dizer que é um panorama na qual a gente vive, assim, que é uma certa falência dos ideais românticos, do uso. Após a Segunda Guerra, a gente tem uma grande modificação, assim, das expectativas do mundo, dos temas total, do mito da salvação, do progresso da técnica, assim, a gente tem coisas absolutamente recorrentes, assim, no discurso das ciências humanas, e que tem sido cada vez mais inevitável de ser dialogado dentro das ciências naturais, dentro das ciências hardcore que a gente fez aqui. Que é, justamente, essa objetividade, na verdade, ela não está necessariamente levando a um progresso social, de um plano social. Parece que falta alguma liga, algum traçamento. e, nisso, a gente tem, depois de um vídeo, uma outra impressão, para a gente não despaldar essa abordação, a primeira liga, o diálogo do assunto, um epistemólogo muito interessante. Os dois conseguem dialogar comigo nessa definição de químicos em que eu já não entendo. E após isso, eu converso a apresentar o conceito de observador. Todos os conceitos estão diminuídos a uma comunicação, porque, no mais que eu tenha tentado agrupar eles em elementos, eu acho que eu consegui, alguns conceitos estão mais densos, que são de um dos dois, eles são absolutamente complementares. Então, por exemplo, eu tive um grande problema com o conceito de autoriésia. Ele é tão contemporâneo dos outros, a definição de autoriésia é absolutamente simples. É um sistema que autoproduz os seus próprios componentes e produz esse sistema. É isso. Mas isso é só uma definição frontal, assim, a nível de definição. A real função do conceito de autoriésia só pode ser deslumbrada a partir do momento que você começa a contrastar ela com os outros conceitos de natural. E isso eu faço logo para o conceito. O conceito inicial que a gente tem que conversar é a definição de observador. 99,9% dos seus próprios componentes, ele começa com a definição de observador. E é justamente isso, com dois autorismos básicos. Que é, tudo que é dito, é dito para o homem. Óbvio que é o antigo, mas seja a nota de não assumir isso. Então, a gente toma os discursos como sendo auto-verificados, auto-promovidos. A gente tem um anunciador, a gente tem um agente que vericula esses discursos e, claro, a gente tem, também, os interesses, a gente tem um valor da área, a dimensão humana e social. Mas o interessante é que ele se assume como biólogo, o cientista, e alimenta isso, que é essa parte social e humana, de uma ideia absolutamente científica. Então, para isso, o debate sempre de definições científicas, se assume como cientista, assume a possibilidade de diálogo. que é uma parte das ciências. Então, chega a ser até engraçado. Algumas conferências que eu me dado, a última vez eu tenho me dialogado muito no campo da psicologia, da teoria familiar, e vendo com essas palhaças que eu quase pedi um desconto, assim. Eu sou pós-cológico cientista e a ciência é uma caminhada através de... de proposições de explicação, e essas explicações elas são orquestradas através de explicações mecanicistas e físicas. Na verdade, ele vai criticar isso ao longo da palavra dele, mas ele assume isso. Eu não posso falar sem ser parte disso. Justamente assumindo esse local, ele consegue criticar ou ponderar a objetividade excessiva que a gente talvez traz com esse ano. Então, a noção de observador é um observador que pode ser descrito como um... não diga um sujeito, mas um ângulo de descrição que é capaz de conhecer distinções sobre si mesmo e o meio que está. A gente vai tratar do início, não só dos alunos linguísticos, mas do início de qualquer situação possível de se fazer. Que é criar contrastes entre si e o meio, e a partir disso você pode fazer uma segunda distinção, que é estabelecer relações entre distinções iniciais. Aí você já vai ter, ou seja, uma noção de tempo. Tudo isso é muito trabalhado com a cultura. Um texto específico só vai explicar o que é o serviço de tempo. que é a noção de propriedades e perspectivas. Os cientificações muito bem organizadas, que vão voltar aqui na apresentação, estão bem trabalhadas, eu espero, no primeiro capítulo, que é a noção de unidade, de propriedade, de unidade simples, de unidade composta. É uma coisa que vai com a cultura. A senhora ou a senhora colocou um nível de complexidade para conseguir explicar essas questões. que são essas questões. Bom, depois do conceito de observador, o Maturano trabalha, vai depender de cada texto. O que foi um das dificuldades minhas foi elogiar a sequência do negativo. Porque, para mim, que quero falar da linguagem, qual é a sequência que eu apresento as questões que eu apresento? Bom, a gente, essa alcohese, ela é uma coisa que se deslocava muito do texto, porque, no momento, ela entrava. Mas ela sempre vinha como para justificar a inovação possível até então. Depois da tese, a gente, geralmente, trabalhava na sede de apontamento estrutural. Eu achei isso super importante para falar de linguagem, porque, como eu vou falar uma vez à frente, a gente tem um acompanhamento estrutural, o tanto possível, que os sistemas vivos entrarem em uma grande comunicação, isso parece sotinho, ele chama de coordenação de planetas, mas eles, como que estão finindo, como que eles estão encontrando isso? Por exemplo, esse doutor circular que ele coloca aqui é o que exemplifica, a questão de autocohese, um sistema vivo que, em cima do natural, os sistemas vivos, eles são operacionalmente fechados em si mesmo, ou seja, eles têm uma interface no meio de trocas, mas operacionalmente o sistema vivo, o sistema vivo, ele responde à própria manutenção da sua organização. ou seja, a estrutura, uma estrutura, dois braços, dois penas e um corpo, essa é a minha estrutura. A minha organização do que é ser vivo, ela é, não depende estritamente da minha estrutura, ela depende de manter o sistema respiratório, de manter, a longo prazo, o sistema introdutivo, o sistema neuronal, e isso é a minha organização, o vivo. Eu estou dispensando agora, se eu obter o meu de um braço e dois penas, eu vou continuar com a organização de um ser vivo, porém, sobre uma outra estrutura. Então, isso que a gente chama de plasticidade, ou agora eu chamo de... Plasticidade também. Como é possível você variar a estrutura que você vive e manter a organização que define esse ser vivo como ser vivo. E isso é representado na ação de um sistema circular e ser inicial geral. Isso daqui é o que a gente chama de fundamento estrutural. Quando você tem... Quando você tem, não necessariamente como meio, mas você tem trocas que ordenam essa retenção do sistema vivo, não pode admitir. Simbolizam uma... É como se fosse uma dança. A melhor ilustração dele, isso é uma dança. Você tem o meio dando limites e propondo um atropamento possível a ele, e você tem o organismo tentando se tornar maleável as restrições que se mudam e as possibilidades. A gente pensa, às vezes, com adaptação à sensação natural, como sendo só restrições de meio onde o indivíduo tenta resistir gravamente. Só. Exerir, aliás, uma lógica muito... com um bloco de descrição das coisas. Você pode pensar o meio com possibilidade, com potência, onde o organismo caminha para ele. Bom... Aqui tem... É a mesma lógica que cada... Aqui, especialmente, a gente tem um organismo cultural entre dois sistemas. Aqui a gente pode começar a propor a noção de... de linguagem entre sistemas. Que... Esse é o organismo cultural, quando a gente está entre dois sistemas. Um, se assume que os sistemas usados têm uma capacidade de ser maleáveis às propostas da população, se tem... Isso que você chama de uma... dessa... É o organismo cultural, mas a gente chama exatamente de poderíva, da muita gente. A gente fica procurando, se transformando, e tem especificamente essa noção de... de poderíva. A deriva dela é em termos biológicos, dos lábios genéticos, mas vamos explicar... a... a... a variação genética, da distribuição genética de uma população, dentro dos universos adaptativos possíveis. Na verdade, ele... complexificam, mas isso se chama de corpo delívio, porque ele diz que o meio também participa disso. E o meio, a gente pode entender, inclusive, os outros sistemas de identificação. Então, na verdade, você tem que influir com um... em direção a um universo existencial, um universo adaptativo, onde o meio, o índio, os seres vivos, o sistema de espírito, ou existe. Então, na verdade, é uma revolução, que ela não é mais só centrada no indivíduo, mas ela é uma corpo-evolução, o meio e o que existe. Isso vai de um ponto de problema muito, que está sendo proposto, mas... em várias frentes, a gente pesquisa vai acontecer não só na ciência, mas na teologia, a gente tem que falar raro, várias frentes, a gente tem que pensar no trabalho que tentam, justamente, tirar esse animismo, assim, com as circunstâncias, das distrições da natureza, e nos colocando como elementos. Nessa noção de... de a componente estrutural, de poderiva, a natureza vai ter uma noção de co-criação. Vamos mudar esse pego, mas é uma vez, vimos, através do ato de conhecer, como co-criação, entre observador e mundo observado. sobre o celular. Se eu ver essa relação no meio do celular, eu acho que é legal ressaltar que pode parecer, no meio da aventura, que o natural, ele tem uma compreensão psíquica, não é? Ele, em nenhum momento, vai negar a existência do mundo real. Ele assume o real, mas diz, também, o argumento, que ele usa os filmes biológicos, que a realidade, ela é uma construção coletiva, como uma narrativa sobre esse real. O real, ele é absoluto, a gente tem um acesso imediato, através da nossa força de base, com ele, e isso é uma implantação muito sutil do natural. Então, ao mesmo tempo que ele afirma, que a gente não tem a capacidade de perceber, esse meio do celular, a gente tem, como um reflexo do nosso processo imediato, uma adaptação tão fina, um acoplamento estrutural tão tangente, nas nossas interações com ele, que a gente tem a sensação de percepção. Ou seja, se a gente pensar, por exemplo, como um exemplo clássico, um olho humano, como é que um olho humano não é capaz de perder essa complexidade, de tal forma, de lidar, tal, 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 tal. Então, quando o que aceita a evolução, como uma explicação, a gente consegue compreender o olho humano como sendo uma série de gradativos, já números, de boas interações com o meio, que se convergem na estrutura muito complexa que é o olho humano. Pois bem, a gente pode pegar a mesma lógica e atribuir a nossa percepção, a nossa consciência, os nossos sentidos. Por mais que a gente tome eles como naturais e muito próprios da gente, se não é difícil pensar numa nação de consciência que não seja a dada, uma nação de percepção que não seja o que a gente tem, se a gente assume a evolução, a gente não pode escolher que áreas a gente visualizar, a gente visualizar de uma maneira obscura. A nossa constituição é lógica, então, a nossa definição, a nossa percepção trae um acúmulo de interações efetivas no meio. Não necessariamente a gente está percebendo o que a gente está, a gente está se indo bem encontrar nele. Então, quando o osso, a buzina, e eu paro para comer sabor, é um nível complexo, não é necessariamente que eu ouvi a buzina em si, mas que tem toda uma, uma coordenação de condutas, histórica, em parte a gente recebe também essa cultura, que é uma profeta da linguagem, que engendra essa configuração de ações. isso é bem complexa. Eu espero que eu tenha conseguido apontar isso. Eu espero. Mas, é só para ilustrar essa noção de mundo externo, como sendo o ciclo de ser patado pela percepção. Na parte que eu desenvolvo, na parte do sistema nervoso, eu tentei, foi uma das últimas coisas que eu comecei no texto, eu achei importante colocar, que eu tento ilustrar essa, 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 essa tangência, dentro do sistema vivo e o meio externo, para justificar-se com essa percepção. e, o Maturana, o primeiro euforismo dele, que aparece desde as obras, como eu disse, era todo fazer, reconhecer, todo conhecido, fazer, o ato justifica, desculpa, o primeiro euforismo é tudo o que é dito, é dito para alguém, o justifica, o pessoal pode ser observador, o segundo euforismo dele, em relação a esse ato de co-criação, é todo fazer, reconhecer, e todo conhecido, pode fazer. Então, de novo, a partir do momento, que ele, se assume como observador, ele diz que não há, um marco, que a gente se coloca no mundo, que a gente se coloca em relação, que não seja na posição do inconsciente, e não há, a posição do inconsciente, que não seja, uma, um marco efetivo. Isto é, muito claramente próximo, assim, do Alfredo, do prático, essas coisas. É, muito interessante, assim, dentro da biografia de Maturana, ele vem, também, de uma, de uma geração, de uma, de uma, patina de um movimento de esquerda, muito grande, as estruturas sociais, a história pessoal, que é muito, de um diálogo com isso, então, ele nota estruturas de pensamento, estruturas alimentativas, que se tornam próximas, às vezes, não, pelo âmbito, no contexto das relações enxergaradas, mas pelo âmbito, pelo âmbito do âmbito, pelo âmbito do 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 âmbito, do âmbito 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 do Então, como eu mostrei aqui, a gente tem a seleção do acabamento. Até aí a gente não pode dizer que, geralmente, a gente tem linguagem. Você tem um acoplamento estrutural, a gente está induzindo que esses organismos estão em um acoplamento contínuo. Então, uma interação contínua ao longo do tempo. Isso, na verdade, a gente tem que se assinar com essa madureza do ponto de vista. Isso que a gente está falando é exatamente isso aqui. Essa figura foi, o mais simples que ela seja, impressionante. Um problema, um diagrama que a gente tem. Aqui você tem eu. Eu vi isso em, acho que, três, dois artigos moderantes, um diálogo que a gente tem que ver aqui. E aí mostra isso. A nossa linguagem não é um comentário que a gente faz sobre o fluxo de programações entre organismos. A gente não pode dizer que não pode funcionar, mas é um problema subjetivo. A gente pode dizer, olha, eu estou vendo que vocês estão no caminho, que vocês estão conversando com vocês. Eu acho que está havendo uma coordenação de condutas entre vocês. Isso é um problema meu. Eu não posso conferir absolutamente isso. A partir do momento em que a gente estabelece uma rede de populações, isso se torna um consenso mais amplo. Mas é muito interessante isso. Então, é uma definição que ela não necessita, por exemplo, a gente tem que falar uma definição mais clássica, de linguagem, do pessoal acima, de troca de informações, ou de troca de informações, ou de troca de informações, ou de troca de informação. Eu insisto, que acha absolutamente impossível, para a população de trabalho, a gente trabalhar com a condição de informação, nada uniforme do organismo. O organismo é que ele só responde aos seus próprios estilos, a sua própria recursividade autopolítica, a sua própria maltenção da sua organização. Se o indivíduo recebesse informações externas, normalmente ele se desorganizaria e converria, se existia um sistema prévio. Então, o que tem é isso, um sistema fechado, respondendo aos seus próprios, a sua própria organização autopolítica, e sim um acoplamento e uma ideabilidade estrutural com os sistemas e com o meio. Se a gente olha, nós temos uma consciência que fotografa momentos, através dessas sequências que a gente faz, a gente desce uma narrativa comum entre elas, a gente cria a noção de que há um movimento, de que há uma interseção entre os sistemas, e os sistemas que estão andando juntos e mudando de forma. E é isso que a gente chama de linguagem. De novo, assim, depois de tudo que eu vou fazer a linguagem, é óbvio que isso é uma relação subjetiva. Então, ele também traz noções de domínio antigo, não domínio antigo. É, domínio. Ele vai chamar de primeiro domínio operacional esse, o domínio proético. O domínio de interações já está no segundo domínio. O domínio dessa distinção que a gente faz, é o domínio do outro, já é o terceiro domínio. Então, a linguagem dos domínios linguísticos, ou seja, as distinções de distinções, elas vão aparecer como uma distinção de terceira, de quarta, ou de quinta ordem, daí pra diante. E aí a gente já cai nisso que é o que eu chamo de vertigo de uma distinção de lógica, não tem um ponto de parada. A quantidade, por exemplo, aqui, eu vou fazer uma distinção de distinção de distinção. Isso é uma meta linguagem, mostrando um esquema gráfico que ilustra a minha distinção de linguagem pra falar pra vocês no lugar. Então, a gente está em um grupo desse ponto. Como é que a gente dá um corte nisso? Como é que a gente dá um momento de parada? Não de parada, mas de... Como a gente consegue voltar no marco e se assumir como observador? Na introdução, eu boto, agora que eu vou mostrar esse vertígio epistemológico, e que um editor, o Maturano, um dos últimos livros que ele escreveu, que é o Biologia do Amor. A origem das novidades e a biologia do Amor. E ele traz a noção de amor, como noção, dança a noção comigo, que a gente tem de emoção, mas como uma disposição cultural que torna possível essa variabilidade. A interação, o problema estrutural, ele se dá, se há possibilidade. Então, vamos lá. Vamos lá.